Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui com vocês para juntos fazermos um bolo de banana Vamos aos ingredientes pessoal? Então pessoal, vamos lá Eu vou começar colocando 4 ovos inteiros no liquidificador 1 xícara de açúcar 1 xícara de banana cortada em rodelinhas Eu coloquei assim para facilitar, tá? E meia xícara de manteiga ou margarina Eu estou colocando margarina, mas você pode colocar manteiga se você tiver, tá? Meia xícara A minha xícara é de 220 ml, tá pessoal? Também meia colher de sopa de canela em pó, tá? Canela em pó Agora vamos bater por 5 minutos no liquidificador Enquanto isso pessoal, eu já coloquei o meu forno para aquecer a 180 graus E também já fiz a calda, tá? Fiz uma calda e coloquei banana Cortei a banana em rodelas e coloquei no fundo Você coloca o suficiente para cobrir, tá? Eu estou usando a banana d'água Banana d'água, você pode usar a banana que você quiser, tá? Ou banana nanica, tem gente que chama de vários nomes, tá? Agora vamos bater por 5 minutinhos e já voltamos Então pessoal, já bati Aquela mistura toda E vou colocar em um Em um tapoero Ou numa fazenda que você tiver aí para fazer, tá? Despeja tudo Vamos despejar tudo aqui dentro Agora vamos colocar aquela Uma xícara de farinha E vamos Se você não Se a farinha não tem fermento A minha não tem Vou colocar uma colher de fermento Uma colher de sopa Tá? E vamos bater Até misturar tudo Esse bolo fica uma delícia, pessoal A minha amiga Bel Que faz esse bolo Ela faz esse bolo já há muito tempo, né? Eu comi Só que ela não coloca no fundo a banana Ela faz com a banana, mas ela não coloca Ela me deu um bolo assim, uma meia Aí eu fiz com a banana no fundo Para a gente experimentar aqui Mas só essa massa aqui já fica uma delícia Você pode usar também o trigo integral, tá, pessoal? Se você quiser pode colocar o integral Bom, já tá aqui, ó Já tá toda batida Já vamos colocar na forma, né? Vamos despejar na forma O cheiro tá maravilhoso, pessoal Muito bom o cheiro Eu gosto muito de banana E essa oportunidade de fazer esse bolo com vocês Tá sendo maravilhosa Agora nós vamos levar ao forno Vamos levar ao forno E volto com vocês depois, tá bom? Olá, pessoal Voltei com o nosso bolo já pronto Olha como ele tá bonito Eu vou passar uma faca aqui em volta Só pra desencargo de consciência Eu tenho certeza que não grudou, né? Mas vamos passar Eu deixei 45 minutos, tá, pessoal? 45 minutos no forno Pré-aquecido, né? 180 graus Mas varia de forno pra forno, né, pessoal? O meu é comum Convencional Vamos virar ele agora Vamos ver o resultado desse bolo Ui! Colocar o prato Uau, uau, uau Ficou lindo Gente, ficou perfeito Olha só Maravilhoso A banana ficou toda Olha que fofo, gente Muito fofo Bem caramelista Olha, ficou lindo Amei Amei Ficou maravilhoso Então Desculpa, pessoal Minha mão deve ter ficado na frente Mas Eu fiquei muito emocionada agora Deixa eu dizer pra vocês uma coisa Com esse bolo Eu tô Gravando o último vídeo Desse ano de 2020, né? Espero que vocês tenham gostado Vocês que ficaram comigo esse ano todo Os que se inscreveram Os que só passaram Eu quero agradecer a todos Porque sem vocês De repente eu não estaria aqui fazendo, né? Mostrando essas coisas que eu sei fazer Que eu aprendi Que eu tô aprendendo outras com vocês E foi um ano muito difícil pra todos nós Mas graças a Deus estamos aqui E vamos agradecer, né? A Deus por tudo E que 2021 chega cheio de bênção De saúde, paz Pra todos nós Pra nossos familiares Pra amigos Pras pessoas que nós não conhecemos Para o mundo Que o mundo está precisando, né? De saúde nesse momento Então eu quero agradecer a todos Que 2021 seja de vitória Vamos acreditar E vamos estar juntos Por mais um ano Eu agradeço a todos Fiquem com Deus E até a próxima E feliz ano novo a todos